Muito boa noite. Cabo Verde registrou esta sexta-feira 76 novos casos de covid-19 em 662 amostras analisadas. Há um óbito em São Domingos e 53 pessoas que foram dadas como recuperadas da doença. Só no Conselho da Praia registaram-se 53 novas infecções em 264 resultados recebidos. Sal tem 10 em 52. São Vicente tem 5 em 103 amostras. Santa Catarina de Santiago tem 4, Boa Vista tem 2 casos, Tarrafal, São Nicolau e Santa Cruz têm 1 caso cada. Os Conselhos de Mosteiros, Brava, Porto Novo e Maio não registram a presença do SARS-CoV-2. O país passa-se a contabilizar 503 casos ativos, 15.693 recuperados, 159 óbitos e um total acumulado de 16.374 casos positivos de covid-19. Apesar da chegada da vacina ao país, é bom lembrar que nunca é demais o cumprimento das medidas de prevenção, como o uso de máscaras, higiene das mãos e evitar aglomerações.